E para agradecer essa oportunidade que eu tenho para poder estar aqui com o presidente, e a nossa Aguilcorte, a Associação de Inês de Luta contra o Racismo e o Tribalismo, e esse encontro-do-se para divulgar a organização junto do presidente, para ir com sua organização de perto e com seus parceiros de trabalho para o desenvolvimento dessa nação que serve o Inês Bissau, que documenta cada pecador irresponsável pela mudança da sociedade. Então, no assunto fundamental, suma como falar, é de divulgar a organização de que cada pecador, cada comunidade, cada tribo, cada etnia, pode tomar engajamento de fazer mudanças, onde não pode olhar no resultado do nosso sociocultural e valores sociais, para ir olhar na Inês Bissau. Então, aquilo que é uma organização que está a enfocar na radicalização do racismo e do tribalismo, e é onde vai para combater o analfabetismo, e também combater a pobreza, onde vai incluir toda a sociedade dinense, e também em notar garantir seguranças e na reativação dos bons valores socioculturales do país. Então, por isso esse encontro no TNOS, e para poder também lançar a sociedade dinense, percebe como nós estamos preparando o Dia Mundial da África, que é do dia 25 de maio. Então, dia 25 de maio, a associação hoje é como a sociedade dinense, está fazendo individualmente, então não me sentem dinenses fora, para hoje, que é que é África, e que é que é uma identidade africana. Então, por isso, que nós lançamos documentos para o presidente, que está disponível para apoiar esse projeto, que também tem lugar na Praça de Inês Bissau. Então, não me se fala da sociedade dinense, não palavras de encorajamento, que esse país é de nós, e esse país tem que se sentir como o nosso povo que pode juntar para fazer, organizar e fazer mudanças social, econômica, política, cultural, para o bem-estar desse povo. Então, a Aguilcor sempre está a deixar o povo de Inês Bissau. Nós se sentem presentes, e para nós se sentem presentes, precisa cada um dos nossos países de contribuição. E cada pecador na cada sociedade custa inserido. eu tenho algo de importância que a sociedade é na guarda dela. Não tem algo de importância, acabo de ficar com ela, eu tenho que entregar-la para paz, harmonia e amor, por reinar na Inês Bissau, para espírito de inensidade, para essa reina na nossa comunidade. De que nós amigos, vizinhos e estrangeiros, por se sentem presentes nessa nação de Inês Bissau. Então, nós agradecemos, essa oportunidade que nós temos para ter em encontro com o presidente da Oss, e nós agradecemos todos os presidentes, e órgãos de comunicação que estão conosco. Valeu, Sr. Bissau. Bom, o presidente da Oss, o presidente da Oss e o comandante, há muito tempo, eu tenho criticado fortemente a classe política em Vinícius, sobretudo nos discursos, que até para o Comandante, alguns políticos estão fazendo discurso racista. Então, a voz, enquanto organização, que a Zé da PES, o que não vai lutar contra isso, como a CAC não vai ser o próximo hoje, há boas estratégias que agora vai definir, no sentido de permitir aquela situação, desse discurso que está definido para nós políticos. E de como a nossa sociedade está afetando esse poder racial através de monopolias, ou como a política está usando essa forma de poder engordar votos, então, está usando esse poder de racismo, ou de tribalismo, para poder ter esse lucro de votos. Então, a nós, na política, que nós vamos usar para poder ajudar, redimir essa sensibilidade na camada social, e de como a nós, comunidade, não é mais tido do que político que está à frente de nós. Então, aí a nós não tem mais condições de poder movê-los do que eles é movendo. Então, é preciso para quem não usa, porque nenhuma sociedade que está a desenvolver que é tribalismo, nenhuma sociedade que está a desenvolver que é racismo, e nenhuma família que está a desenvolver que é tribalismo. Então, é preciso para incutir esse espírito, que o que nós estamos a fazer, nós estamos a fazer encontros de comunidade, encontros comunitários, com sociedades jovens, e para pequenos, para mostrê-los como a nós, não capazes de fazer dinheiro para ir mudar. E que através de política, que não tem sido divisão racial ou tribal, para não continuar a sentir como a nossa indignância. Então, nesse momento, nós estamos a fazer encontros da comunidade, e nós estamos a trabalhar diretamente com a comunidade, no papel que eles não falem como a, para não permitir o espírito de tribalismo para ir reinar a nós. A nossa é um sonho, para nós expressar a única identidade, que é a identidade indignante, que é um dano. Boa tarde. Para dizer que, Sua Excelência, Senhor Presidente da República, General Marcio Socorro, em valor, nos recebeu, a Comissão Organizadora, a Comissão Preparatória da Visita, da Direção da Juventude, da Organização para a Cooperação Islâmica, da OCI. Fomos informar ao Presidente da República, desta visita, e também pedir a sua assistência, o seu apoio, como sabem, a Guiné-Bissau, que é país membro da Organização para a Cooperação Islâmica. E, durante a sua estada, nos próximos dias, em princípio, nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 do mês de abril, o Presidente da OCI vai dar algumas conferências, algumas comunicações. A primeira comunicação será feita na ENA, Escola Nacional de Administração, antigo CENFA, O tema desta conferência palestra será A Juventude e o Emprego, exemplo do caso da República da Turquia. Vamos dizer que o atual presente da Juventude da OCI é da nacionalidade turca, vai nos falar da experiência turca em termos do emprego exato. E isso bosta de estudos aos estudantes daquele estabelecimento de formação. No dia seguinte, também terá lugar uma conferência palestra na Escola Tadamun sobre o tema, o trinômio, religião, juventude e modernismo, como ser um ser humano exemplar. Nesta conferência, no final, em princípio, também precisávamos confirmar isso, muito provavelmente, também haverá bolsas de estudo e a direção da Juventude da OCI irá oferecer dez bolsas de estudo aos estudantes daquela estabelecimento que esse recurso gerado. Tchau, 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 tchau.